Hoje a Igreja Católica celebra Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, a freirinha, tão humilde, simplesinha, frágil, mas firme, gigante, enorme na fé, que fez o mundo inteiro se tornar caridoso. Sobre a belíssima história de Madre Teresa, clique na descrição dessa postagem, você tem um link ao meu blog. Até mais!